Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Nostalgie e hoje eu venho com a parte 3 do Matinê Cultura. Pois é, já estamos aí com a parte 1, 2 e agora nós vamos aqui com a parte 3. Se o seu filme não está aqui, se de repente você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de assistir a parte 1 e 2, tudo bem? Pode ser que algum filme escape? Pode ser que algum filme escape aqui da lista, mas aí a gente pode, pelos comentários, procurar o filme e acabar se relembrando dele também. Tudo certo? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. O primeiro filme da lista é Ginger e o Acampamento Caprici. E nas férias de verão, Ginger, Doge e Messi vão ao tradicional acampamento Caprici, onde encontram algumas surpresas. Ginger pode se apaixonar e conflitos inesperados podem surgir de todos os lados. O próximo filme da lista foi o primeiro filme que eu assisti no Matinê Cultura de 2011 e em diante, que é a Lotte na Vila dos Inventores. Que conta a história da protagonista Lotte, que tem aí o seu amigo que é o gatinho, que se chama Bruno, e tem também a lebre Albert. E aí um dos inventores mais famosos da vila é o pai da Lotte, que é o Oscar, só que aí ele também é o principal rival do osso Albert. E se não me engana, é o pai do coelho, né? Até onde eu me lembro era isso. E bom, eu não encontro nada desse filme dublado. Queria muito encontrar esse filme dublado, porque foi o primeiro filme que assisti na nova Matinê Cultura. Eu gostei bastante, tanto é que eu tinha até uma das musiquinhas desse filme no meu computador. Na verdade eu ainda tenho. Eu queria muito poder assistir dublado outra vez. O próximo filme da lista é O Menino e o Mundo. O filme foi lançado em 2014 e dirigido por Alê Abreu. E já ganhou aí vários prêmios ao redor do mundo. E esse filme conta a história de um menino que mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que então ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. E para sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas. O próximo filme da lista, ele foi ao ar no Matinê Cultura de 1995. Então essa galera mais nova talvez não conheça. Que é a história do Peter, o gato sem rabo. Aliás, esse personagem, o Peter, ele continua sendo bem popular na Suécia. Tem vários livros desse personagem e tudo mais. É bem bacana isso. E bom, né, conta a história aí do gatinho Peter. Que ele é adotado por uma família sueca. E aí ele vai morar na cidade. Só que nesse bairro aí que eles moram, já tem aí um grupo de gatos. E por conta do Peter ter nascido aí com uma deficiência, ter nascido sem o rabo, ele acaba sofrendo aí um bullying danado de outros gatos. Mas aí, com o tempo, ele vai conquistando aí a confiança dos gatos. E aí eles vão percebendo que o Peter aí é gente boa. E sim, nós temos esse filme no YouTube dublado completo. E a dublagem dele é muito legal, porque o Peter tem a voz do Wendell Bezerra. E eu lembro que um dos vilões dos gatos tinha a voz do Kiko. Então, foi uma dublagem assim que me marcou bastante. O próximo filme da lista também foi ao Arnaud Matinê Cultura de 1995, que é o As Aventuras do Pinguim Arteiro. Aliás, esse filme repetia muitas vezes no Matinê Cultura antigo, né? E eu não sei por que ele não passou no Matinê Cultura novo. As Aventuras do Pinguim Arteiro é um filme de animação de 1986, que conta aí a história do Pinguim Arteiro, desde seu nascimento, né, até a fase mais jovem dele. E ele é um pinguinzinho que faz várias confusões. Nossa, aqui tá parecendo Sessão da Tarde. Bom, ele é um pinguim arteiro, né? Não tem mais o que falar. E olha só que interessante. Esse filme foi uma coprodução entre o Japão e a União Soviética. Olha só. Isso porque na época a União Soviética já tava caindo, e aí eles buscavam aí fazer coproduções com os outros países pra poder dar conta, né, do trabalho. E poder também ter aí dinheiro disponível pra poder investir nas animações. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial falando a respeito da animação russa no Brasil, dos desenhos russos no Brasil. E aí eu posso comentar um pouco com vocês a respeito dessa história, tudo bem? O próximo filme da lista também passou só no Matinê Cultura de 1995. E aqui eu estou falando da Greta, uma vida de cachorro. E conta a história da Greta, que é uma cachorrinha da raça pastora alemão, que vive aí com uma típica família húngara do final dos anos 80. E todo o enredo, né, toda a história, ela é contada a partir do ponto de vista dela como uma cachorrinha. Ó, mais um filme aqui que passou também no Matinê Cultura Antigo, que é o Pequeno Príncipe. A gente sabe aí que existem várias adaptações do Pequeno Príncipe. Tinha um anime, tinha um filme live action, tinha um desenho da Discovery Kids. Esse filme, ele é uma produção alemã, e ele tem assim um clima, assim, digamos, mais tristola. Pra mim, esse filme, quando era criança, me deixava muito tristola, sério. E, gente, esse filme aqui, pra quem gosta do livro, eu aconselho muito assistir, porque tá bem fiel. É uma coisa, assim, que vai te emocionar, né? Se você se emocionou com um livro, você vai se emocionar com esse desenho. Ainda mais também por ponta da trilha sonora, que ajuda, né? A gente ia ficar, assim, mais tristola, mais emotivo. Mas eu indico muito vocês assistirem esse filme. Ah, e esse filme aqui, você encontra dublado no YouTube. Se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar o link para vocês, ok? O próximo filme da lista é um conto de Natal, que é uma das histórias aí mais populares de Natal. E é um dos contos, escrito por Charles Dickens, que conta a história, né, do Ebenezer Scrooge. Ele é um cara muito egoísta. E na noite de Natal, ele acaba descobrindo o verdadeiro espírito do Natal. Com as visitas dos espíritos natalinos do passado, presente e futuro. O próximo filme da lista é o filme do Doug. A gente sabe que a TV Cultura, né, exibiu Doug, que é a versão da Nickelodeon. Então, a TV Cultura exibiu lá nos anos 90. Depois exibiu também lá nos anos 2000. Pra mim, gente, Doug, Doug bom, era o da Nickelodeon. Depois que foi pra Disney, gente... Eu não consigo assistir o Doug da Disney. E eu também não consigo assistir esse filme. Na verdade, eu já assisti, né, tinha até o VHS dele. Não é a mesma coisa, sabe? Pra mim, era mil vezes melhor antes, né, na Nickelodeon. Mas, enfim. E nesse filme, Doug e seus amigos vão se deparar com um monstro temido da floresta. Mas logo descobrem que, na verdade, ele é bonzinho. E que corre sério perigo. E agora, eles vão ter que fazer de tudo para salvar o novo amigo. Ao mesmo tempo em que não podem perder de vista o baile do Dia dos Namorados. Onde Doug precisa tomar coragem para convidar a bela pátia maionese. O próximo filme da lista é o 20.000 Léguas Submarinas. Essa história se passa no ano de 1886, nos portos pesqueiros da Nova Inglaterra. Onde surge uma nova criatura de origem desconhecida que assusta os habitantes e obstrui as embarcações. E este é um mistério que deverá ser estudado e desvendado pelo professor Pierre Aronax e seus companheiros. O próximo filme da lista é As Aventuras de Gui Estopa. Onde dois produtores inexperientes decidem fazer uma série de animação. E um deles é estressado e o outro totalmente relaxado. De forma divertida, o público descobre como é feito um desenho animado. Desde o roteiro até o lançamento nas salas de cinema. O próximo filme da lista é Labou e o Mistério do Tesouro Pirata. Conta a história de três amigos que partem uma jornada para achar o fantasma Capitão Le Rouge. Cujo navio e a carga do tesouro foram perdidos na Baía da Louisiana há mais de 200 anos. E o que eles encontram é uma aventura muito além de seus mais remotos sonhos. E a mágica criatura dos pântanos chamada Labou. Com a ajuda de Labou, as crianças correm para estar sempre um passo à frente de dois loucos magnatas do petróleo. E descobrir o antigo tesouro a tempo de salvar os pântanos da destruição. O próximo filme da lista eu achava uma grande viagem. Tô falando aqui do People, a Musical Celebration ou Pessoas, uma celebração musical. Que conta a história de uma jovem que acha que todos devem ser iguais. Porque as guerras e as lutas são iniciadas pelas diferenças. Gente, que errado isso aqui né, se a gente analisar bem. Mas aí ela aprende com o avô que todos são diferentes. O que torna aí o mundo emocionante. Eu achei engraçado que toda vez né, que eu colocava na cultura e tava passando esse filme né. Tava sempre numa cena aí de cantoria. E aí eu achava esse filme uma grande viagem né. Porque sempre quando eu colocava, tava numa cena assim. E eu nunca peguei de fato pra assistir esse filme. Então eu tinha essa impressão. Mas eu vou depois assistir esse filme né. O próximo filme da lista é Low Low e os Outros Lobos. Na verdade né, se tratam aí de cinco animações. Então tem a Micro Lobo, que é sobre um caçador que consegue levar o lobinho mais forte do mundo. Para fazer apresentações na cidade grande. Aí tinha a história da Marica e o Lobo né. Que é uma gatinha branca, que ela é uma modelo bem famosa. Até que ela faz uma foto com um lobo robô. E esse lobo robô vira mania né. E aí ela meio que fica descartada. Aí tinha o Onde Está Você Vovó. Que conta a história da Chapeuzinho Vermelho e um lobo. Que destroem aí de um supermercado a um zoológico à procura da vovozinha. E também tinha o Como Desenhar um Lobo. Que é um pintor que ensina como fazer o quadro de lobo. Utilizando os pelos, olhos, orelhas, dentes e cauda de verdade. Eita. E aí tinha Low Low. Que é sobre um garoto que perde o tio durante as primeiras aulas de caça. Sozinho e sem ninguém para lhe dizer o que é ou o que deve comer. Torna-se amigo de um grupo de coelhos que não percebem que ele é um lobo. O próximo filme da lista é O Príncipe e o Mendigo. E eu acho que boa parte das pessoas já conhecem a história. Que se passa na Inglaterra no século XVI. E tem o Tom Kent. Que é um menino muito pobre e cheio de animação. Que consegue entrar no Palácio Real. E lá ele encontra Edward, o Príncipe de Gales. E ambos descobrem que são bastante parecidos. E eles trocam de roupa. E veem que não há diferença entre os dois. Edward então sai do palácio com as roupas do Tom. Mas não consegue voltar, pois ninguém o reconhece. E aí o mendigo passa a ocupar o seu lugar como príncipe. O próximo filme da lista é Os Fantasmas de Centerville. Paul, que é um menino de 10 anos de idade. É um garoto muito tímido e cheio de medos. E a Mona, que é a sua mãe e é super protetora. Pra ajudar o filho, o envia para uma psicoterapeuta. Mas não é só o Paul que tem problemas. Sua irmã Nelly também tem seus dilemas. Mona sugere então uma terapia em família. E aí tem o pai do Paul, que é um viciado em trabalho. O cara é orca rolica. E aí ele decide surpreender a família. Com um período de férias terapêuticas. E um castelo medieval escocês. E aí lá que eles encontram um fantasma de Centerville. O próximo filme da lista é o Alphabeta. E aí eu não sei se o nome correto é Alphabeta ou Gift Collection. Porque eu encontrei informações aí com esses dois nomes. Mas enfim. Em uma casa normal, Maceo se prepara para festejar o seu sétimo aniversário. Ele tem razões para estar feliz. Contudo, alguma coisa parece preocupado. A sua tia Prune, que ele adora, não aparece há semanas. E o menino gosta bastante assim dos presentes da tia Prune. Porque eles são sempre muito originais. E aí tem o professor e os cientistas, né. Que estão trabalhando em um robô muito especial. Chamado Alphabeta. E parece que o robô é tão especial que pode substituir uma pessoa em várias situações. E aí o Maceo acaba recebendo esse robô como presente de aniversário. O próximo filme da lista foi no Matinê Cultura Antigo. Na verdade eu não sei muito bem se foi Matinê Cultura. Ou se a TV Cultura simplesmente chegou e passou o filme. Eu não me lembro dessa informação. Mas eu lembro que passou na programação de Natal. Que é o Noel, a bola da felicidade. E esse filminho conta a história do Noel. Que é um enfeitinho de Natal. Que ele ganha vida, né. E ele conversa com os outros enfeites de Natal. Só que diferente dos outros enfeites de Natal. Que são sempre todos pessimistas, tristes, né. Meio estressados. O Noel, ele é todo feliz, positivo. E tem um motivo aí pra os enfeites de Natal terem esse comportamento pessimista. É porque eles são usados aí durante duas semanas. E depois eles ficam guardados na caixa o resto do ano. E aí por conta disso, né. Eles têm aí esse comportamento pessimista. Porém o Noel, ele acaba sendo quebrado. Tadinho. Só que o espírito natalino dele, né. O espírito dele acaba viajando aí por todos os natais. Até onde eu me lembro era algo mais ou menos assim a história. E eu lembro que junto com esse filme do Noel, né. Logo em seguida. Eles exibiram o filme O Natal da Tolpeira. Que conta a história aí da Tolpeira e do Rat. Eles decoram a casa pro Natal, tá. Aquele clima de véspera de Natal e tudo mais. Eles preparam uma festa de Natal. E aí eles acabam compartilhando, né. Essa festa com um grupo de pobres cantores ratinhos. E só de escutar a trilha sonora dele eu já me emociono, sabe. Porque eu me lembro assim dessa época da TV Cultura, né. Época de ouro. E esse filme também é uma gracinha, sério. O próximo filme da lista é O Pequeno Lorde. Que conta a história do pobre garoto que é o único herdeiro de um rico conde inglês. O qual decide educá-lo para assumir as responsabilidades da aristocracia inglesa. Mas não será fácil para o garoto viver sem a presença de sua mãe que não foi aceita no castelo. Gente, esse filme aqui ele tem várias adaptações, tá. Tem inclusive filme live action. Mas eu não encontrei assim nada relacionado ao filme que foi ao ar no Matinê Cultura. Se alguém aqui encontrar, por favor coloque o link aqui. Porque eu não encontrei nada a respeito. O próximo filme da lista ele foi ao ar no Matinê Cultura antigo. Eu não sei se as pessoas aqui vão se lembrar um filme assim meio estranho. Sabe aqueles filminhos baratos que vinham antigamente em brinde de VHS? É, então é nesse naipe aí, tá. Que é o filme do Baron Van Munchausen. Que conta a história aí do oficial alemão do século XVIII. Que é um mentiroso, inventerado. E enquanto ele tenta escapar da morte e encontrar seus amigos. Ele relembra histórias fantásticas e tenta salvar sua cidade do ataque dos turcos. Entre outras aventuras. O próximo filme da lista é O Wang e o Dragão. No interior da China, as crianças da aldeia compartilham os mesmos brinquedos. Mas o Wang é muito pequeno para a sua idade. E isso o torna muito sensível. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para crescer. O presente de sua irmão, um pequeno dragão com poderes estranhos. O levará às cavernas de Daso. Onde o Wang aprenderá as vantagens de sua pequena estatura. O próximo filme da lista é Cassiopeia. Nossa, gente, esse filme. Eu lembro quando ele foi ao ar na cultura lá em 2005. E gente, esse filme é muito importante para a história da animação digital brasileira. Porque ele foi o primeiro filme 3D aqui do Brasil. Dizem, né? Que foi, na verdade, o primeiro filme 3D do mundo. Existem várias histórias por trás. Tem pessoas que dizem que sim. Outras que dizem que não, né? E o filme conta a história do planeta Ateneia, localizado na constelação Cassiopeia. Que um dia é atacado por invasores do espaço. Que começam a sugar sua energia vital. Um sinal de socorro é enviado para o espaço sideral pela astrônoma local Lisa. E recebido por 4 heróis que viajam através da galáxia para salvar o planeta. O próximo filme da lista é Os Xeretas. Duda, Tato e Nick são 3 amigos inseparáveis. Que são conhecidos pela população local como Os Xeretas. Um dia, eles encontram uma menina com um símbolo tatuado no braço. Que está vagando perdida pela cidade. Com a ajuda da mística Alana, eles descobrem que a garota, na verdade, é uma viajante dos portais do tempo e do espaço. Que faz parte do Zalep. Um povo responsável pela segurança desses portais. A pequena menina precisa retornar ao seu mundo. E para isso, é necessário que tenha em mãos um medalhão que é a chave dos portais. Visto isto, Os Xeretas resolvem ajudá-la. Indo em busca de um ladrão sem escrúpulos. E seu ajudante puxa saco, que roubaram o medalhão que estava em um museu de São Paulo, até pouco tempo atrás. E os Xeretas correm contra o tempo, pois nada pode dar errado. O próximo filme da lista é O Boneco de Neve. E esse filme marcou tanto na infância, que eu inclusive tenho aqui o livrinho dele, né. Então tá aqui o meu livrinho. Conta a história de um menino que ele monta um boneco de neve. E esse boneco de neve acaba ganhando vida. Depois, O Boneco de Neve leva o garoto para conhecer a sua terra natal dos bonecos de neve. Ele tem aqui no YouTube. Esse filme não tem dublagem nem nada, então dá pra assistir de boas, né. É um filme muito bonito, marcou muito a minha infância. Por isso, eu comprei o livrinho dele também. O próximo filme da lista é Mamãe Virei um Peixe. Conta a história de três crianças que acidentalmente tornam-se peixes depois de beber uma poção mágica feita por um cientista louco. E assim, as crianças acabam no meio do oceano e precisam encontrar o antídoto em 48 horas ou nunca mais deixarão de ser peixes. O próximo filme da lista é um reizinho chamado Macius. Pouco antes do seu nono aniversário, Macius sofre um sério golpe. O seu pai, o rei, morre. E assim, o Macius enfrenta grandes mudanças e acaba assumindo o trono. Mas então, o general descobre que essa é sua grande chance de começar aí um conflito para se tornar rei. Quando percebe isto, Macius resolve governar e criar o reino das crianças. Mas ele ainda tem um longo caminho pela frente. O próximo filme da lista é Fênix e o Tapete Mágico. De férias na Inglaterra, três irmãos se encontram em um casarão abandonado. Revistando um baú para passar o tempo, descobrem um ovo de fênix que por acaso vem a cair numa fogueira. E das cinzas, renasce um belo pássaro que se torna amigo das três crianças e as leva para um maravilhoso passeio cheio de fantasias. O próximo filme da lista é O Cavalinho Azul. Que conta a história de um garotinho que põe o pé na estrada em busca de um velho cavalo. Que seu pai precisou vender. E ele vê com os olhos da fantasia o cavalinho azul. Capaz de cantar, dançar e até voar. O próximo filme da lista é Dias de Cão no Oeste. Na verdade, esse é um dos filmes do cachorrinho Wishbone. Quem aí é dos anos 80 e 90 vai se lembrar do Wishbone. Gente, era a série que passava na TV Cultura. E esse filme conta a história aí do Wishbone que tem uma imaginação fértil que o leva para protagonizar os principais fatos da história. E dessa vez ele embarca em uma fantástica aventura pelo velho oeste junto com seu dono. Eu não sei se no Martinet Cultura também passaram os outros filminhos ou só esse. O próximo filme da lista é Ruibu, Um Fantasma Atrapalhado. Um cavaleiro medieval é atingido por um raio durante uma disputa com seus rivais. Deste dia em diante, Baldovino é obrigado a viver como um fantasma no castelo onde sempre habitou. Muitos séculos depois, ele faz amizade com um dos atuais proprietários do castelo. Só então, Baldovino percebe que era feliz e não sabia. O próximo filme da lista é Micaela, um filme mágico que conta a história de uma menina que é a Micaela Casotto que deve acabar com os planos de um vilão de mudar as cores do mundo para preto e branco. E esse filme, uma coisa que eu me lembro dele bastante, é que ele tinha a combinação de live action com desenho animado também. O próximo filme da lista é o filme da Caixinhos Dourados, que era aquele filme em 3D. A gente sabe que esse conto já teve inúmeras adaptações, mas essa adaptação aqui também era muito boa. E nessa adaptação, a Caixinhos Dourados é uma repórter de TV, que também tem um cãozinho de estimação mal-humorado. E nessa adaptação, ela é toda patricinha, e aí ela apresenta um reality show que faz reformas radicais nas residências das pessoas. E já a família Urso, né, eles vivem em uma casa caindo aos pedaços com móveis velhos. E assim, por conta dessa coincidência, né, a Caixinhos Dourados acaba conhecendo os 3 Ursos. O próximo filme da lista é Putz, a coisa tá feia. E esta é a verdadeira história de Hatsu e Feio, uma dupla engraçada, atrapalhada, mas muito cativante. Feio é uma pequena e desamparada criatura que adota Hatsu, um esperto rato, como seu pai. E as incríveis aventuras são enrascadas no dia-a-dia de Feio e Hatsu, que são uma diversão para toda a família. Isso aqui é sinal pra você que tá falando. Parece que vocês são da tarde. O próximo filme da lista é O Martelo de Vulcano, um filme que, gente, eu queria tanto assistir no cinema. E nunca aconteceu de eu ir assistir no cinema esse filme, mas é um filme que eu queria muito ter ido assistir no cinema. E esse filme, na verdade, faz parte da série Ilha Rá-Tim-Bum, que era uma série da TV Cultura, uma série infantil. Eu já falei a respeito dela no meu Iceberg da TV Cultura. São os cinco jovens que sobrevivem a um naufrágio. E na ilha vivem diversas criaturas sobreviventes de grandes mistérios da humanidade e de mistérios ancestrais. E lá, os cinco amigos, gigante, micróbio e roxinol, majestade e raio, terão que enfrentar o vilão nefasto. Que, ajudado por seus assistentes a Bomba e Polka, fará de tudo para tomar posse do objeto mágico, que o tornará praticamente invencível, o Martelo de Vulcano. O próximo filme da lista é A Bruxinha e o Dragão. Lily é uma garota inteligente e cheia de imaginação. Certo dia, um divertido dragãozinho aparece trazendo um livro mágico. Porém, o Mago do Mal surge para colocar as mãos neste poderoso objeto. O próximo filme da lista é A Princesa do Coração Gelado. A princesa Lucy e seus amigos vivem em aventuras buscando o elemento que falta para o feitiço que descongelará seu coração. O próximo filme da lista é O Dinheiro das Estrelas. E após anos de trabalhos forçados, o rei permite que Mina procure seus pais. Mina passa a noite em uma floresta desesperada, quando de repente uma estrela começa a brilhar e algo maravilhoso acontece. E o próximo filme da lista é Os Brichos. Os habitantes da vila dos Brichos precisam decidir o futuro de sua cidade, ameaçada de perder sua floresta para investidores internacionais. E bom gente, eu vou terminando aqui essa saga do Martinet Cultura. Pode ser que algum filme tenha escapado, porque gente, não adianta, são muitos filmes. E o que acontece né, o site da TV Cultura, onde catalogavam os filmes, ele tá fora do ar. Já tentei usar o Wayback Machine e não funcionou. Então é muito difícil você ter acesso a todos os filmes certinho né, que foram ao ar na TV Cultura. É muito complicado, mas eu tentei dar o meu melhor aqui, fazendo essa série de vídeos para vocês. Então eu peço desculpas se escapou algum filme, se tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar. Isso daí a gente pode depois nos comentários ir se lembrando e tudo mais. Ou quem sabe depois fazer um vídeo né, mas aí a gente pode ver o que é melhor. E o que acontece também, é que a TV Cultura né, ela tem a Mostra Internacional Infantil de Cinema. E o Matine Cultura, e aí ela também tem a Mostra Internacional de Cinema e o Cine Brasil. Que são aí filmes assim, mais maduros né. Pode ser que na Mostra Internacional de Cinema, sem ser a Infantil, já foi exibido alguma animação. Por algum motivo, devem ter achado aí que se tratava de um filme mais maduro. Ou que as crianças assim, não fossem compreender muito bem. Então acabou que foi ao ar no Festival de Cinema, às vezes num horário noturno. E nessa série de vídeos aqui, eu quis apenas focar no Matine Cultura né, e na Mostra Internacional de Cinema Infantil. Que eram os filmes né, que eram exibidos aí no horário da tarde. Às vezes você viu um filme, só que esse filme passou na Mostra Internacional de Cinema. Não no Matine Cultura. Eu queria agradecer de coração quem me ajudou aqui a se lembrar de muitos outros filmes. Porque não é fácil né, você chegar e se lembrar de tudo. É muita coisa, é muita informação. Então eu sou muito grata a todos que me ajudaram nesse processo. Pra poder se lembrar dos filmes e buscar informações a respeito. E é isso, se vocês tem mais alguma informação relevante a esse tema, comentem aqui embaixo. Mais alguma dúvida, mais alguma sugestão. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, tchau tchau.